Para entrevistar o ex-deputado e advogado Roberto Jefferson, nós convidamos Renata Lopretti, editora do painel do jornal Folha de São Paulo, Dácio Nitrine, jornalista, Carlos Marque, repórter e analista de política do jornal O Estado de São Paulo, Rudolfo Lago, editor especial da revista Isto É em Brasília, Guilherme Evelyn, editor de Brasil da revista Época e Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. Como você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV pelo país inteiro. Para participar, você pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. O telefone é o 0 operadora 11 3677 1310. 3677 1310. Se quiser o fax, 3677 1311. E pela internet você acessa o site do programa, o endereço é www.tvcultura.com.br e aí manda o seu e-mail. Boa noite, deputado. Boa noite, Marco. Eu queria começar pelo seguinte, das previsões que o senhor fez, das estimativas que o senhor fez lá atrás, há quase um ano, quando o senhor iniciou essas denúncias e depois na na sua defesa, qual que não se realizou? Penso que o objetivo foi atingido. A denúncia do Procurador-Geral da República repercute e ele diz isso, aquelas informações que eu dei a você aqui no programa há um ano passado. E antes para a Renata Lopretti, para a gente registrar a primazia. A Renata na Folha, depois aqui no programa, inclusive ele diz, restaram provadas as denúncias do ex-deputado Roberto Jefferson. Está na primeira página da denúncia que ele faz ao Supremo Tribunal Federal. E o senhor não fica incomodado de ter sido incluído naquela tal quadrilha que ele se referiu? Não. Os elementos fui eu quem dei. Ele cumpriu o dever dele. Se o senhor eventualmente for condenado, é uma denúncia, vai haver um processo ainda, mas se o senhor for condenado, o senhor vai reagir, tentar derrubar a condenação ou fez-se justiça? Você vai apelar como? O foro competente é o Supremo. Não há outra instância além dele. Agora, deputado, uma das previsões que o senhor fez era de que só ia ser cassado o senhor e o ministro Edceu. O senhor errou só por um, né? Por enquanto, só para registrar, ainda numa entrevista, ele admitiu a possibilidade dos outros dois, quer dizer, o Pedro Correia e o Janene, que até agora não se sabe. É. Então, o senhor errou só por um. Desses processos todos aí de absorvição, quais foram os casos que o senhor considera mais absurdos? E a quem o senhor, se fosse deputado, estivesse na bancada ali, também daria o benefício da dúvida? A partir do momento que os ministros não foram sequer incomodados, você veja o Ciro Gomes, o Márcio Lacerda, que era o secretário executivo, recebeu para quitar as dívidas de campanha dele 500 mil reais. E o chefe de gabinete do Gilberto Gil, 250 mil. Isso está lá desde o início, naquele relatório, de contas do Marcos Valério e do Delúvio. Quer dizer, primeiros processos que não aconteceram. O Daniel Luizinho, com 20 mil reais, o João Paulo, com 50 mil reais, e o ministro. Foram 500 mil hoje, candidato a vice. Nada. Não se instaurou inquérito de responsabilidade do ministro, do outro ministro. Demitiu o secretário executivo, ficou por isso mesmo. Agelia a Câmara dos Deputados. Só absorveria também os deputados? Eu entendo que o foro não deve ser ali. Você veja, Rodolfo, o absurdo, a meu ver. Eu fui condenado e caçado porque não provei o Mensalão. 20 dias depois, caçaram o Zé Dirceu porque ele era o chefe do Mensalão. As condenações ali são políticas. Eu achava, eu pensei no início, que éramos eu e o Zé Dirceu. O Pedro Corrêa foi muito mais em função do passado do que do presente. Ele quase foi naquele negócio de combustível adulterado. Ele quase foi negócio de sonegação de impostos na indústria de cigarros dele e contrabando de cigarro. Quase ele foi, ele chegou na beirada. E agora, mais uma, ele não teve como resistir. Ele foi mais em função do passado do que do presente. Deputado, a revista Veja, dessa semana, publica uma reportagem em que diz que o ex-deputado Zé Dirceu estaria trabalhando na venda da Varig para um magnata russo, Boris Berezovski, e que essa seria uma atividade que ele estaria fazendo para conseguir um dinheiro para pagar a campanha dos seus deputados próximos. O senhor viu a reportagem e o senhor acredita que o deputado Zé Dirceu ainda tenha uma atividade grande dentro do PT, uma influência muito grande dentro do PT? Continua tendo uma força muito grande. E continua operando. Essa relação no governo com alguns interesses de empresas que dependem de decisão do governo. Eu não sei se ele chegou a conversar isso, que ele faria uma comissão para financiar a eleição de companheiros dele no PT. Mas ele trabalha fortemente em favor da reeleição do presidente Lula. Deputado, eu vou voltar um pouco à pergunta do Rodolfo. O senhor, eu me lembro que o senhor teria falado que os caçados seriam o senhor, Zé Dirceu, Pedro Corrêa e Zé Janene. Eu não sei se é precisa essa lembrança, mas eu me lembro que o senhor mencionou esses três. Então, eu lhe pergunto, é muita precisão. O senhor acertou duas vezes. Acertou no Mensalão, acertou em Valores Aproximados, acertou no Carequinha, acertou nas Fontes. E depois o senhor acertou novamente quando mencionou os deputados que seriam caçados. É evidente que quando o senhor fez essa menção, essa previsão, o senhor deve ter contado com a sua experiência de deputado, mas aparentemente o senhor citava alguma entidade superior, uma entidade perversa, ouroeliana, que decide as coisas no Congresso Nacional antes que elas aconteçam completamente. É isso, eu estou certo, em que o senhor se baseou para soltar essa previsão dos quatro que seriam caçados? Eu percebi no acordo feito entre o PT e o PSDB que duas cabeças, isso desde o início eu disse, repeti, e foi o que aconteceu. Houve um acordo, PSDB-PT, duas cabeças rolariam, a minha e a do Zé Dirceu. A minha análise, pela reputação, pelo passado do Pedro Correio e do Janelio, eu falei, vamos juntos. O Janelio teve uma situação muito complicada no Ministério Público do Paraná. Eu falei, se não renunciar, vai. Eu esperava que eles renunciassem, mas eles preferiram enfrentar. Eu creio que ainda o Janelio possa ser caçado. Mas houve um grande acordo, repetido agora, na não convocação do Daniel Dantas. Houve um acordo, ninguém quer mexer passado com o Daniel Dantas, porque atinge um pouco o PFL, o PSDB e no presente o PT. É um banqueiro com muitas relações, muitos interesses. Nesse novo acordo, já entrou o PFL também? Ah, sim. A reunião com o Ministro da Justiça foi na casa de um exponente do PFL, o senador Heráclito Flores. É por isso que não traz nenhum prejuízo eleitoral para o presidente isso? Por causa desse acordo? Não, eu crio, Rodolfo, sinceramente, que o presidente Lula, e eu tenho isso como convicção, como ele não participou disso, a meu ver, ele não estava nesse esquema do PT, é uma coisa mais do Zé Dirceu, do Palotti, do Hugo Chiquem, do Genuíno, do Silvinho Pereira, do Delúvio. O presidente ficou muito preservado, ele se surpreendeu realmente com isso, é um pouco culpado por omissão, mas não chegou nele porque eu não vejo o presidente envolvido diretamente nessa operação de dinheiro, de financiamento de partido. Eu creio que o povo percebeu que o presidente Lula foi um pouco traído, foi o que ele disse, foi traído pelo PT e foi. Ele se descolou muito do PT, o presidente está muito descolado do PT, ganhou a eleição descolada, porque ele fez 52 milhões de votos, 60 e tantos por cento dos votos nacionais, e o PT 17%. Mais uma vez isso se repete. O povo olha o presidente diferentemente na maneira de olhar o PT. Deputado, o senhor, nas suas acusações iniciais, preservou muito o presidente Lula. Ao longo desses meses, em outras manifestações suas, o senhor por vezes chegou a ter uma posição um pouco diferente a respeito do que o presidente deveria ter sabido na posição em que ele estava, nos encontros que vocês tiveram, com a proximidade que o senhor teve dele. Considerando o rumo que as coisas tomaram e a situação do presidente na disputa eleitoral, ele pergunta, o senhor se arrepende de ter preservado o presidente Lula da maneira que o senhor fez? Se eu o acusasse, estaria metido, Renata. Eu não podia acusar o presidente. Eu não tive com o presidente, não mantive nenhuma conversa, nenhum diálogo, que pudesse me permitir uma acusação contra ele. A meu ver, Renata, o presidente peca por omissão. Os homens dele, aquele núcleo duro dele, todo envolvido em irregularidades. Irregularidades de financiamento partidário. Todos. E ele omisso. A minha maneira de ver, o presidente não é muito de administrar. Ele não gosta de administrar. Ele é mais assim, um chefe de Estado. Ele delegou, ele criou um primeiro-ministro, que foi o Zé Dirceu, e ele viajou o mundo como um chefe de Estado, fazendo acordos internacionais. Mas pegar a mão na massa não era um negócio dele. Eu vou dar um exemplo muito concreto, que foi trazido ao noticiário pelo senhor, que é o exemplo do Dimas Toledo, diretor hoje afastado de Furnas. O senhor mesmo narrou o seu encontro com o presidente, o desejo que o presidente tinha, junto com o PTB, de substituir o Dimas Toledo em Furnas, porque supostamente estaria servindo só aos adversários, não ao governo Lula. Eu lhe pergunto hoje, o senhor acha possível que o presidente Lula não soubesse para que servia a diretoria do Dimas Toledo em Furnas? O Renato, uma vez, numa conversa dessa com o Zé Dirceu, eu e ele, ele me perguntou sobre o Dimas. Ele que pediu que o PTB indicasse o nome para tirar o Dimas, o presidente Lula. Disse, presidente, houve um acordo entre o PTB e o PT, aqui homologado pelo Zé Dirceu. Nós vamos acertar o financiamento do PTB e do PT dentro da diretoria de Furnas. Ele vai montar uma estrutura de financiamento dos dois partidos. Só para entender, o senhor falou isso para o presidente Lula. Falei. Que o financiamento do PTB sairia de Furnas. E o presidente falou, mas que acordo é esse? E eu contei ao presidente, eu quero acordo. Ele bateu na minha perna e falou assim, eu não quero esse cidadão. Se você não, se você não quiser indicar o candidato do PTB, eu vou tirar. E aí eu indiquei o candidato do PTB. Na saída, o Zé Dirceu até me interpelou. Se você tivesse insistido, o presidente tinha deixado o Dimas onde estava. Falei, Zé, não dava para fazer. O presidente queria tirar o Dimas de lá. Então, a impressão que eu tive, nítida, tanto na conversa do Mensalão como essa de Furnas, é que jogavam bola nas costas do presidente, entende, Renato? A reação dele, ele falou, eu não quero. Eu creio que ele não interpelou o Zé Dirceu na minha frente, quando eu contei a ele o que era, para não desgastar o Zé Dirceu e ter que tomar uma atitude. Se ele interpela o ministro na minha frente, ia ficar uma coisa muito ruim. Mas o presidente, a mim, o que transpareceu, Renato? Que ele estava sendo surpreendido por aquela notícia e por aquele acordo. No dia 2 de, só para ficar ainda nesse assunto, no dia 2 de dezembro de 2005, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, assinada por Sérgio Torres, da sucursal do Rio de Janeiro, em que havia uma declaração, entre aspas, do senhor. O seu Lula tinha de ser empichado e ter eleições gerais agora em janeiro. Aí o que faz o Congresso? Uma jogada para a opinião pública, um jogo para a galera. E o próprio governo corroborou, pois o Zé Dirceu era doente terminal. Quer dizer, o senhor mudou de opinião? Isso o senhor disse efetivamente? O momento do impeachment que passou, Marcum, foi na hora que o Duda Mendonça chegou à CPI e confessou que recebeu a campanha do presidente Lula em contas em paraíso fiscal fora do Brasil. A bancada do PT foi ao plenário, foi uma choradeira. Não sei se você se recorda desse episódio, parecia um couro de carpideiras, todo mundo chorando. O PT acabou, o PT acabou. Se entra o impeachment, passava. E até com apoio da opinião pública, na redência, no ato de rendição do PT. O PT se rendeu ali. Mas foi uma revelação muito forte. Mas todo mundo começou a dizer, vamos deixar o homem sangrando até as eleições, vamos deixar que ele vai morrer de hemorragia. Na eleição ele chega muito desgastado, não vamos enfrentar esse processo de ruptura. Passou o momento do impeachment, não tem mais condições de ser feita. Deputado, quem que o senhor vai apoiar nessa campanha presidencial, entre os candidatos que estão colocados aí? A persistir, o meu voto é do Alckmin. Eu torço pelo surgimento de uma terceira via. Você tem três partidos nacionais. O PMDB, o PT e o PSDB. O PT e o PSDB, eles representam assim muito o interesse de um grupo econômico que manda no Brasil já há muitos anos. Que são os banqueiros. Então, o PSDB é a mão direita dos banqueiros, o PT é a mão esquerda. E o povo cansou disso. Precisava de um candidato que representasse um pouco as forças de produção, a indústria, o comércio, o trabalhador. E eu torço para que o PMDB lance o senador Pedro Simão. Para que nós possamos ter uma terceira via. Aliás, tem uma entrevista dele muito boa hoje, onde ele diz com muita clareza que o que o PSDB disser do PT é verdade, que o PT disser do PSDB é verdade também. Então, nós vamos ter uma eleição, uma disputa muito sangrenta, de um jogo já combinado, de uma final já armada, como foi na eleição passada. Na eleição passada foi Serra versus Lula, São Paulo versus São Bernardo. Essa é Pinda-Monhangaba versus São Paulo, São Bernardo. De novo, o jogo está montado. Os interesses são os mesmos. Mas o senhor falou no nome do ex-governador Alckmin como possível... Sim, eu prefiro o Alckmin. Eu acho que ele tem estrutura para fazer uma reunião, em torno de si, uma união muito mais ideológica, de compromissos muito mais claros do que o presidente Lula. Se ganhar a eleição, como é que vai ser? Vai fazer o Mensalão de novo? Vai acertar distribuindo cargos? Porque você sabe que esses cargos são de financiamento de partido? Outra vez, num novo momento do Brasil? Não tem condições. Mas eu penso que o Alckmin tem uma condição muito melhor de se acertar. Ele parece... ele acerta muito mais rápido, ideologicamente, com o PFL, com o PP, com o PL, com o PTB. Com o PTB também? Claro que sim, ué. O PTB apoiou os dois anos, os dois mandatos do presidente, Fernando Henrique. Deputado Roberto Jefferson, no dia 20 de junho do ano passado, aqui no Roda Viva, o senhor acusou a CPI dos Correios de ser chapa branca. Vamos acompanhar o que o senhor disse naquela ocasião. Quando a CPI termina naquilo que foi a CPI do orçamento, quem é que caça? Quem é que tira? Vamos caçar esses, vamos deixar esses. Tem sempre um acordo para ver quem vai para a guilhotina, dá uma satisfação à opinião pública e outros se safam. Quem o senhor acha que vai para a guilhotina agora? Além do senhor, naturalmente, que já declarou que sublimou o seu mandato. É muito difícil enfrentar essa luta que eu estou enfrentando. Você acha que eu tenho prazer de ver alguém sendo guilhotinado? Eu acho que vai haver um processo de decantação. E isso vocês, com o motor que vão fazer gerar na CPI, que é uma CPI chapa branca, Alexandre. Vamos começar aqui. A CPI é chapa branca. Lei nascimento aqui de São Paulo. O senhor se sente frustrado pelo reposição do estado da CPI e pelas poucas caçações? Não. Eu entendo que essa caçação virá através do voto popular, que é mais justa. Eu, quando olho aquela comissão de ética, é um monte de gente com pose de freira. E freira não é. Porque, quando o Caixa 2 financia um partido, financia o partido todo. A CPI indica, a comissão de ética indicou a caçação àqueles que foram descobertos. Mas quantos ali foram financiados pelo mesmo esquema? Não é? Voltando àquela CPI do Mensalão, foi feita para não dar em nada. Quem apurou foi a CPI dos Correios. Então, o senhor diria que essa questão de chapa branca acabou não sendo? Aquela CPI... Dos Correios. Dos Correios, não. Foi uma CPI correta, equilibrada. Um bom presidente, um bom relator. Mas a CPI do Mensalão foi uma CPI que terminou até sem relatório. O que se percebe que o senhor não está articulando uma resistência na área jurídica para a recuperação do seu mandato? Estou fazendo isso sim, Mitri. Eu tenho dois mandatos de segurança impetrados no Supremo. Entendo que isso vai ser julgado depois da eleição. Agora o Supremo não vai mexer. O Zé disse, eu tenho, eu tenho. E o senhor tem uma filha que é candidata a deputado? A deputada federal no Rio de Janeiro. E o meu filho, o Marcos Felício, é candidato a deputado estadual. PTB. Pelo PTB. O meu partido. E como está sendo o financiamento da campanha deles? Por enquanto, eu não comecei a discutir isso. Mas vai ter que ser um financiamento muito mais claro. Vai ter caixa dois na campanha dos seus filhos? Não posso fazer isso com os meus filhos, né? Eu sempre tive caixa dois. A eleição sempre foi assim. Esse ano vai continuar sendo. Deputado, você acha que vai haver... Mas com eles eu vou ter que ter um cuidado muito grande. E é possível elegê-lo sem caixa dois? Ah, eu penso que sim. A eleição está bem barateada esse ano, né, Rodolfo? Não gastando com camiseta, não gastando com... Você acha que vai haver mais ou menos caixa dois? Ou vai ficar tudo na mesma na campanha desse ano? E eu me refiro especificamente às campanhas presidenciais. Vai ter muito caixa dois, Renata. Muito caixa dois. A mobilização é feita muito no caixa dois. Não há nenhuma regra que impeça. Não, hoje tem que publicar desde o início a doação para a campanha na internet. Não precisa declarar o nome do doador, mas tem que declarar. Mas o recurso vai continuar sendo o recurso por fora. Muita coisa por dentro, para legalizar, mas os recursos virão muito por fora. Essas regras agora que o TSA acabou de aprovar, o senhor não acredita nelas? Nem acha que elas terão alguma eficácia? É uma legislação ainda muito preliminar. É muito precoce você dizer que vai dar certo. Pelo que eu estou vendo, as coisas vão se repetir. Não tão abusivamente como no passado, mas as coisas vão se repetir. Deputado, essa legislatura está sendo considerada como a pior legislatura da história política da democracia brasileira. Tantos escândalos, tantas denúncias. Qual a reação que o senhor imagina que a população terá nas eleições, não só para a eleição presidencial, mas sobretudo para a eleição de deputados federais e senadores? O senhor acredita que em que medida que essa crise que nós vivemos vai repercutir e de que forma? O povo vai procurar renovar. Se não tão profundamente, vai tentar renovar. Vai tentar não votar nos nomes que ficaram marcados. Essas pessoas que foram investigadas, essas pessoas que foram ao plenário, o povo não vai votar. Eu quero crer que o povo nesses não vai votar. Os que foram absolvidos agora, o senhor considera que os que renunciaram... Teram muita dificuldade de se reeleger. Muita dificuldade de se reeleger. Deputado, tem pergunta aqui de Adriane Cristina, de Minas Gerais, e de Hilton Charles de Souza, de Sergipe. Eu vou juntar as duas que são similares. A Adriane pergunta se o senhor acreditaria que se pudesse candidatar-se novamente, se seria reeleito. E o Hilton pergunta, por oito anos o senhor não poderá se candidatar, mas pretende abandonar completamente a carreira política? Por oito, não, por dez. A minha cassação vai até 14. Em 2014. Não é isso? Não, mas a questão... Eu continuo na política, eu não parei. Eu tenho viajado o Brasil inteiro trabalhando ao lado dos meus companheiros do PTB. O Brasil inteiro. Eu viajo ao Maranhão, eu viajo ao Rio Grande do Sul, eu viajo ao Ceará, eu viajo a São Paulo, eu viajo a Minas Gerais. Eu estou sempre ao lado dos meus companheiros de partido. Não vou parar com a política. E o senhor acha que seria reeleito se pudesse ser candidato? Eu não gostaria de ser deputado federal, mas não, não quero mais voltar ao Legislativo. Eu não seria candidato à reeleição. Seria candidato a alguma coisa acima? Talvez, mas não seria candidato à reeleição. E já que o senhor acha que, só para terminar, que as outras serão, digamos, punidos com a não reeleição, por que o senhor imagina que no seu caso poderia ser diferente? Eu não me candidataria a deputado federal, não é? Talvez interrompesse por algum tempo esse meu mal. Essa minha vida é de político eleitoral. Mas continuaria na minha militância institucional lá do meu partido. Não é, Marcos? Deputado, deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu partido, que o senhor acabou de mencionar. O senhor fez as denúncias que fez, ganhou uma repercussão muito grande com essas denúncias na opinião pública e, no entanto, o seu partido, ou uma parte expressiva dele, fez uma opção muito declarada por continuar no governo e por apoiar o presidente Lula. São pessoas, no caso do ministro Marisguia, no caso de alguma parte dos parlamentares, que, se pudessem, tratariam o senhor com uma página virada. Mas, no entanto, jamais deram uma declaração pública contra o senhor. Eu lhe pergunto, por que o PTB governista tem tanto medo do senhor? O PTB governista teme que eu possa liderar o partido para um fechamento na Convenção Nacional numa outra candidatura que não é do presidente Lula. É o medo que o PTB governista tem de mim. Mas eu compreendo, os partidos são divididos, o PTB não é um partido nacional, Renata. É um partido que reflete interesses regionais. É um partido mais calcado em cima de lideranças personalistas, pessoais. Você não tem assim, qual é a bandeira nacional do PTB hoje? Nenhuma. Nós estamos tentando construir uma unidade, um sentimento partidário. Nós temos, assim, segmentos estanques e divididos do PTB. É uma federação partidária hoje. São Paulo é mais próximo ao PSDB. O Rio de Janeiro, hoje, conversa mais com o PSDB e com o senador Crivella. O Rio Grande do Sul, PMDB. O Paraná, PMDB. Santa Catarina, PMDB. O Nordeste, onde é muito forte a presença do presidente Lula, é mais próximo do presidente Lula. Minas Gerais é mais próximo ao presidente Lula por causa do Valfrido Marisguia, que é ministro. Então, não é um partido que tem unidade hoje. Ele está calcado em cima de lideranças regionais e interesses regionais. Deputado, o temor do PTB governista não se deve ao fato de que o senhor não revelou até agora o que aconteceu com aqueles 4 milhões de reais que o senhor admitiu, que recebeu em nome do PTB do Marcos Valério. E o senhor pode dizer o que aconteceu com esses 4 milhões que o senhor disse que tinha guardado no cofre e passado um ano continua sem saber o que aconteceu com esse dinheiro? O Guilherme, eu digo o que recebi. O PT diz que não pagou. Você repare, é uma coisa assim, curiosa. Eu disse que recebi 4 milhões do Marcos Valério. Sim. O Delubre diz que não deu, o Marcos Valério diz que não deu, o Genuíno diz que não deu. É uma coisa assim, sem materialidade, não é? Se receber, distribuir. E não digo para quem dei. Nós estabelecemos lá as nossas prioridades, as campanhas que nós íamos financiar, não é? Se receber o dinheiro, distribuir. Tem agente do PTB governista? Sim, claro que sim. É por aí o temor? Não, não, não. O Rodolfo, os meus companheiros me conhecem, não é? Eu jamais distribuiria com eles esse fardo. O que eu quero te dizer é o seguinte, o PTB não participou do Mensalão. O povo tem que entender, há uma diferença que a imprensa coloca bem, mas eu não sei se chega bem lá na base. O Mensalão era o aluguel das bancadas, o PTB não se alugou. O meu partido não se alugou ao Mensalão. Agora, houve um acordo político, em especial por causa da campanha de São Paulo, da campanha do Rio, da campanha de Curitiba, que nós montamos com o PT, é uma reciprocidade. Nós vamos apoiar vocês com tempo de televisão, rádio, e vocês nos dão estrutura em outras prefeituras com mais de 100 mil habitantes que nós queremos conquistar. E foi assim. Então, se é uma coisa defensável, deputado, por que o senhor não diz, então, para quem que o senhor... Para que? Para levar meus companheiros ao pelorim, ao sacrifício das suas vidas públicas? Chega eu. Mas se não é Mensalão, você é defensável? Mas é campanha por fora, Rodolfo. É uma campanha ilegal. Uma campanha ilegal contra a lei. O financiamento de Caixa 2 é ilegal. O PT bateu nessa tecla, insistentemente, e vai bater com certeza na campanha, de que não houve Mensalão, de que não houve aluguel de bancadas. E, para defender o ponto de vista deles, eles têm um argumento considerável, que é o fato de que não houve muita ligação entre o comportamento das bancadas e a aprovação de projetos que interessavam ao governo e o tal Mensalão. O que é que faz o senhor ter a absoluta convicção de que o Mensalão existia, já que o senhor disse que o PTB não recebeu? Marcum, a CPI, o relatório final dela é que há Mensalão, que houve Mensalão, a CPI dos Correios. O próprio presidente da CPI, que é um senador do PT, uma figura especial do Mato Grosso do Sul, diz que houve Mensalão, o relator diz que houve Mensalão. A denúncia do procurador-geral da República, escolhido pelo presidente Lula, é que houve Mensalão. O povo do Brasil sabe que houve, o PT vai continuar a negar, vai dar uma de delúbio, até quando eles vão continuar. É um papel horroroso. Você vê, o delúbio, ninguém respeita mais, o tesoureiro do PT. O outro menino lá, o secretário-geral, esqueci, o Silvio Pereira, ninguém respeita mais. O genuíno, ninguém respeita mais. Não, eu avalizei 3 milhões, mas não assinei um aval de 3 milhões e não li o vídeo falando isso aqui no programa, no Roda Vivo. Você não leu? Não, eu não li. Ninguém é capaz de avalizar mil reais sem ler, ele avaliza 3 milhões, 2 milhões e meio sem ler. E eles vão continuar com mentira, achando que o povo do Brasil, cremas de mentiras deles, não pode mais, mas bom. Deputado, o senhor, voltando um pouquinho àquela coisa dos 4 milhões, tem alguma coisa, tem alguma relação entre o senhor não dizer a quem o senhor distribuiu e a força que o senhor tem hoje dentro do partido? Não tenho muita força, não, não sou mais o presidente. Não, mas dizem que o senhor vira o partido, leva o partido para onde o senhor quiser. Eu mesmo disse que pode mudar a convenção do partido. Não, é um temor que eles têm, não é? Mas o ministro tem muita força, atende muito a bancada, atende muito o conjunto partidário. É uma disputa que não vale a pena fazer. O PTB tem que se preocupar, Guilherme, em atingir a cláusula de barreiros, 5%. Não vale a pena fraturar o partido em vários pedaços, impondo a candidatura do Lula ou do Alckmin. Não vale a pena. É melhor que nós façamos as alianças regionais e cheguemos aos 5% da cláusula de barreira que nós vamos enfrentar aqui. Deputado, o senhor, no ano passado, no programa de um ano atrás, o senhor estimava que seriam, se a cláusula de barreira se mantivesse como estava, e se manteve com 5%, porque havia na época uma tentativa de reduzir para 2%, o senhor disse que, consideraria que seriam só 6 partidos no máximo. O senhor considera que é a mesma previsão? Nós vamos ter uma redução de 27 para 6, 8 partidos explodindo. Até 8. Nós vamos lutar muito no PTB. Quer dizer, fora PT, PSDB, PFL, PMDB, sobram duas a quatro vagas. É, você vai ter. O PFL atinge, o PT atinge, o PSDB atinge, o PMDB atinge. Esses quatro atingem a cláusula. O PTB vai fazer muito esforço para chegar. Nós fizemos uma reunião na executiva nacional do partido, ainda estávamos pendentes de um milhão de votos pela nossa soma. Nós vamos ter que fazer muita força para chegar. O PL vai ter que fazer muita força para chegar. Estou falando dos partidos médios. O PDT, muita força para chegar. Os outros partidos pequenos... PSB, PSB já está na linha de corte. Não, não vai passar. O PSB deve ser absorvido pelo PT, não é? O PSB, o PC do B. O senhor vai fazer campanha em que nível? Quer dizer, como é que o senhor pretende se jogar na campanha? É claro que o senhor vai fazer campanha pela sua filha, pelo seu filho. Agora, fora do Rio, por exemplo, o senhor pretende fazer campanha? Vou fazer junto com os meus companheiros que me chamarem, que entenderem que eu possa ajudá-los nos seus estados. Agora, no Rio de Janeiro, complementando, numa aliança regional, quem o senhor estaria apoiando para governador? O senhor acabou de citar o candidato do PL, o senador Bispo Crivella, por exemplo. Não é do PL, ele é PRS. Agora mudou, o Partido Republicano. É, o PRB, né? O PRB é o antigo, o antigo partido dele, desculpe. É realmente houve essa mudança. O senhor está apoiando quem no Rio de Janeiro, já que é importante que o seu partido é um partido de alianças regionais, não é um partido tão nacional assim? Nós temos um nome que poderia ser candidato próprio, mas chegou no partido muito recentemente. É uma coisa que nós vamos definir. E nós não temos um nome, além desse ex-deputado estadual que chegou ao partido recentemente, que pudesse empolgar para uma eleição estadual. Para você lançar alguém que tem um desempenho pífio, você sacrifica as bancadas proporcionais. Eu creio que pode nos ajudar o Eduardo Paes, que é um grande nome, é um nome do PSDB, é um nome limpo, a juíza Frossar. São conversas que nós estamos mantendo. E elas passam como? Por um compromisso futuro de governo, tem que ser uma coisa clara, mas de uma ajuda também para o financiamento das nossas campanhas. As claras, vocês têm condições de financiar as campanhas dos deputados do PTB, a estadual e a federal? A conversa tem que ser por aí. E quais são os compromissos futuros? Como é que nós vamos governar? Como é que nós vamos colocar isso à opinião pública do Rio de Janeiro? A conversa passa por aí, Odácio. Nacionalmente vai ficar... Sem candidato, porque se você lançar um candidato nacional, você obriga as convenções regionais a repetirem a aliança nacional. Vamos dizer, o PTB fecha com Alckmin. No estado do Rio, fica confortável, que aí pode dar o Eduardo Paes, em São Paulo, confortável. Mas no Rio Grande do Sul não fica, no Paraná não fica, em Santa Catarina não fica, no Nordeste, Pernambuco. Pernambuco está fechado com o presidente Lula. Nós íamos criar uma fratura, Rodolfo, terrível para o partido agora. Essa verticalização nos impede de um lançamento ou de um apoio numa candidatura nacional. Deputado, eu queria registrar que o senhor respondeu a pergunta de Ronaldo Menezes, do Rio de Janeiro, e de Carlos Augusto, de São Paulo, que queriam saber se o PTB vai passar a cláusula de barreira. E antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar que... Com muita luta. Muita luta. O senhor que disse que ia ser difícil. Hoje, na nossa conta, faltam um milhão de votos. Naquele programa de 20 de junho do ano passado, poucos dias depois da publicação da reportagem da Renata Lopretti, que foi no dia 6, nós estamos quase chegando no ano... Aquele dia foi qual? 20 de junho. 20 de junho. A Renata foi no dia 6 de junho, a primeira reportagem. E o senhor fez uma declaração que eu queria mostrar aí, que falava do presidente Lula e do José Dirceu. Vamos relembrar. O presidente era refém desse esquema. O PT não ganhou a eleição, quem ganhou foi o presidente Lula. Quando o José Dirceu faz esse discurso assim, meio Hugo Chávez, aquele sargentão da Venezuela, aquela versão macaqueada do Fidel Castro barbeado, que é o Hugo Chávez, quando o José Dirceu fica, querem derrubar o governo? Quem é que quer derrubar o presidente Lula? Ele avoca a crise pessoal dele e transfere para o presidente Lula? Uma piada. Estou achando isso uma graça do José Dirceu. E acho que o governo vai sair mais forte agora. O presidente Lula é um homem de bem. É um homem honrado. Tomara que não chegue nele. É um homem de bem. A parte que eu queria comentar com o senhor é a que se refere ao José Dirceu. Esse José Dirceu, que o senhor dizia que fazia uma versão macaqueada do Hugo Chávez, ou duplamente macaqueada, já que o Chávez seria a versão macaqueada de Fidel Castro, não era a pessoa com quem o senhor negociava e tratava durante o governo? Quer dizer, o que fez o senhor mudar tão rapidamente e tão intensamente de opinião em relação ao José Dirceu? Não. Foi a opinião que eu consolidei dele esse tempo todo. Ele não podia prostituir a antessala do presidente da República. Aquilo é a sacristia. Você não prostitui a sacristia para ofender o altar. Repare, a partir do momento que o José Dirceu caiu, a ministra Dilma assumiu, mudou completamente a respeitabilidade em torno do Palácio do Planalto. Ela infundiu respeito à Casa Civil. Ela é uma barreira, ela é um anteparo ético, moral, como era o Pedro Parente, na época do governo do presidente Fernando Henrique. A Casa Civil deixou de ser assim. Eu não quero usar uma palavra, mas tenho que usar para expressar bem. Era um bordel, onde tudo se tratava ali com o José Dirceu. Qualquer assunto era válido ali, não pode ser. Tem que ter liturgia e ele não dava liturgia. Mas o ponto que eu menciono é que o senhor participava das reuniões e das conversas na Casa Civil com o José Dirceu. Sim, era ali a conversa. Podia ter sido fora dali, mas ele chamava para ali. A gente tratava no PT, o genuíno não fechava. O genuíno era o presidente de honra do partido. O fechamento sempre foi na Casa Civil com o José Dirceu. Com o genuíno não valia. Ficava assim mais ou menos a palavra até que o José Dirceu batesse o martelo na Casa Civil. Aí valia. Deputado... Na parte dos levantamentos todos, surgiu o nome do atual secretário, ex-ministro Gustiquem. O que é que... Qual é a análise que o senhor faz do motivo que o presidente mantém o Gustiquem, apesar de todo esse bombardeio? Não é marmelista, não é um assessor. Mas ele continua dentro do Planalto, no Palácio, enfim. É que o presidente Lula, meu bem, recolhe feridos. Recolhe feridos. O único que ficou fora foi o Silvinho Pereira. Esse foi abandonado, foi relegado a segundo plano. Mas aquele grupo mais ligado a ele, aquele grupo do núcleo duro, Busquem, Zé Dirceu e Palotti, continua com a proteção do presidente. O presidente disse que colocaria ao lado dele no Palanque o Zé Dirceu com muita honra, com muita alegria. Deputado, como se comportam hoje os seus instintos mais primitivos em relação ao Zé Dirceu? Passou, graças a Deus. Era muita mentira do Zé Dirceu e aquilo me incomodava muito. O Zé mentia de maneira hipócrita o tempo todo. E aquilo me irritava, mas passou. Isso é coisa do passado, Carlos. Não vale mais. O senhor, como é que o senhor avalia as chances do Zé Dirceu ser anistiado pelo Congresso no segundo governo Lula? E como é que o senhor acha que são as suas chances de ser anistiado pelo Congresso? E eu queria saber se o senhor acha que, de alguma maneira, o seu destino político e o Zé Dirceu estão interligados. Ou seja, que uma absolvição resultaria, uma eventual anistia resultaria na outra. Ou o senhor acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Renato, eu penso que se houver para ele uma anistia no Congresso, não há como eu ficar fora dessa anistia. Nós estamos atrelados nisso aí. Nós somos, assim como irmãos cianeses nessa crise. Nós fomos degolados pelo mesmo motivo. E se a anistia vai beneficiá-lo, ela acaba chegando a mim. O motivo é o mesmo, a razão é a mesma. O senhor vê isso acontecendo? Eu acho difícil, Renato. Acho difícil acontecer. Eu penso que a opinião pública vai reagir muito forte contra isso. Mas, se houver, penso que é muito difícil, Renato. Talvez uma decisão judicial. Talvez no Supremo a gente consiga. Mas, na Câmara dos Deputados, a meu ver, a pressão popular vai ser muito grande contra isso. Muito grande. Mas o senhor consideraria, então, a decisão do Supremo mais política? Mais judiciosa. Mas, então, nos autos, há descrições, provas, comprovações, pelo menos na denúncia oferecida pelo procurador. Como se daria uma absolvição na justiça com tantas, além das suas denúncias, dos seus depoimentos? Dacho, admito o seu argumento como válido. Aí devolvo a pergunta a você. Como haveria uma anistia na Câmara dos Deputados se prosseguisse essa ação penal no Supremo Tribunal Federal? Não, a anistia... Não tem como haver. Não, na Câmara dos Deputados eu não tenho dúvida. Assim como eu não tenho dúvidas de que será muito difícil uma absolvição no Supremo a partir da peça que eu li do procurador. Então, que é muito baseada nas suas denúncias. A meu ver, o processo na Câmara vai ficar suspenso até a decisão final do Supremo. Seria um absurdo atropelar politicamente uma decisão judicial no Supremo. A meu ver, não vale essa decisão na Câmara enquanto o Supremo não se manifestar. E aí, deputado, aí as situações não se diferenciam, quer dizer, quando se entrar na discussão judiciosa da coisa, quer dizer, o senhor fez denúncias, denúncias graves contra o ministro Edisseu. Ele é tido como o chefe do Mensalão, até o chefe da quadrilha, né, na peça do Ministério Público. Quer dizer, o senhor fala, o senhor está interligado com o ministro Edisseu, mas na hora que isso se aprofundar não se afasta, quer dizer, não complicam as coisas para ele e podem daí talvez facilitar para o senhor? O Rodolfo, eu não sei. O Supremo é muito petista hoje. São sete ministros, seis, mais um com a aposentadoria do ministro Sepúlveda, nomeados diretamente pelo presidente Lula. Vou aguardar, com muita cautela. Os aparelhos de Estado, as instituições de Estado ficaram, assim, muito politizadas pelo PT. A Câmara dos Deputados e o Senado, muito, assim, sem expressão, assim, um segmento, assim, muito subalterno do poder executivo e o Supremo também. As instituições democráticas ficaram, assim, muito fragilizadas aos olhos da opinião pública nessas atitudes do governo e do PT, né, nesse momento. Vou aguardar um pouquinho. Vou olhar também como observador. Deputado, o senhor já nos disse que acredita que possa haver uma grande renovação nas eleições agora de outubro em função de tudo isso que nós vivemos, não só do escândalo político que o senhor protagonizou, mas também por esses outros. Agora nós temos a questão dos sanguessugas e tantas coisas que aconteceram durante esse período. E eu lhe pergunto, o senhor acredita que esse momento que o Brasil vive é um momento de queda, de dissolução do país ou esse é um momento que faz parte de um processo de construção da democracia em que determinadas coisas tinham que aparecer em determinados momentos e que, de alguma forma, nós tenhamos razões para imaginar que o futuro político será menos turbulento ou um pouco mais ordenado do que o que nós vivemos. O PT prestou um grande desserviço ao Brasil, Alexandre. Eu tive seis mandatos de deputado federal. Fui deputado federal a partir do governo do presidente Figueiredo. Nunca aquela casa foi tão corrompida como foi agora pelo PT. Esse negócio de mensalão, essa transferência de dinheiro ao vivo para deputados, presidentes e líderes de partido, para partilhar nas suas bancadas, só o PT fez isso. O PT apostou, não quis partilhar poder, não quis chamar os partidos ao diálogo, quis alugar uma base. Vamos alugar essa burguesia corrupta, vamos dar o dinheirinho que eles vão votar conosco, não vão criar problema à tramitação dos nossos projetos. E corrompeu a casa. Você falou em sanguessuga. Esse sanguessuga começou a ser investigado em 2002, logo na posse do governo do presidente Lula. Pegaram uma moça que foi seis meses indicada por um deputado do PMDB, seis meses. E puseram tudo em cima dela. Mas isso vem lá do PT, lá do ministro do PT. Não chamava sanguessuga lá atrás, mas era aquele negócio de emoderivados. Vampiros. Vampiros. Agora virou sanguessuga. Que é um tipo de sanguessuga. Chamaram os deputados do PT, isso foi armado pelo PT também. Chamaram os deputados do PT, do PC, do B e do PSB. Não façam emendas parlamentares para ambulância. Vamos deixar isso em cima da base. Por quê? Essa denúncia viria fatalmente. O PT jogou essa casca de banana lá atrás. Montou armadilha. Mandou gravar todo mundo, os deputados, os assessores dos deputados, que faziam emendas de ambulância no Ministério da Saúde. Para explodir isso agora, como está sendo explodido, iam dizer o seguinte, está vendo? O presidente Lula é refém dessa base, dessa base corrupta que negocia desse jeito. Tem que eleger só do PT. Eles só não contavam com a explosão do Mensalão. Então, o discurso passou a não ajudar tanto o PT, porque o PT é o protagonista do maior escândalo de corrupção partidária que eu assisti nos meus mandatos de deputado federal. Mas isso foi tudo montado pelo PT. Quem mais desmoralizou o Congresso Nacional foi o PT com essa atitude de comprar deputado, de alugar deputado, de comprar partido. Essa coisa que ele fez desde o início do governo do presidente Lula. Deputado, vamos um pouquinho mais fundo. Quem teria planejado isso? A meu ver, esse grupo que montou o próprio Mensalão. Essa inteligência do governo. Zé Dirceu, Frente. Buxicã, Palotti, Delúvio, Genuíno. É o grupo, a estrutura de pensamento do PT. Esse grupo que foi pirado caiu. É uma imaginação do senhor, uma especulação? Ou o senhor tem informações de que, de fato, isso aconteceu? Não tem um deputado do PT na Operação Sanguessuca, nenhum do PSB, nenhum do PC do B. Nenhum da base... E a lei orçamentária diz o seguinte, 30% obrigatoriamente das emendas têm que ser transferidas para a saúde. Por que o deputado escolhe para dar para a ambulância? Porque é igual galinha. Sim. Quando a galinha bota o ovo, cacareja. O ovo do ganso é maior, mas o ganso não grita, não vale nada o ovo desse, nem da parte. A ambulância é cacareja para a cidade. A ambulância é cacareja. Ali a ambulância, o deputado passa com a sirene aberta na rua principal da cidade. Com o nomezinho do deputado atrás. Se fizer um custo de saúde no bairro, fica circunscrito ao bairro. Se der ambulância ao município, o município inteiro vê a ambulância que o deputado colocou. Então, todo mundo caminhou para essa ambulância. E a estrutura desse grupo que está sendo denunciado de empresários lá de Cuiabá, no Mato Grosso, ela permeava por dentro do Ministério. Por que não há investigação no Ministério? Quem ordena a despesa? O deputado indica a despesa e quem ordena, quem licita no Fundo Nacional de Saúde, tudo de novo e joga para a Câmara. O senhor acha que está sendo mal investigado, então? Tinha que haver essa CPI, essa CPI sanguessuca, para investigar o Ministério. Puseram agora nas costas de uma moça que, durante seis meses, fez as licitações no Ministério da Saúde. Uma moça do PMDB, indicada por um deputado do Zé Divino, se eu não me engano, o nome dele. E o resto do tempo, que era o PT, que era a turma do PT, do governo, do Ministro da Saúde, do Humberto Costa, cadê essa turma? Quem ordenou a despesa? Quem assinou? Quem botou o edital para fora? Quer dizer, o Congresso e a Geni. E a Polícia Federal montada politicamente para atingir os parlamentares. Repare que a coisa não chega nunca na turma do governo. No meu salão não pegou os ministros que pegaram o dinheiro do repasse. E agora a Operação Sanguessuga atinge apenas os deputados que indicaram as emendas. E quem ordenou? Quem assinou a despesa? Foi só aquela moça do PT, do PMDB, durante seis meses? E os outros? Quer dizer, tira o governo, tira o PT, tira a turma do governo fora e empurra para os outros. A Geni quem é? A Geni é o Congresso Nacional. Deixa lá que já está fedendo. Deputado, com base em tudo isso que o senhor está descrevendo, como é que o senhor imagina que vai ser a base parlamentar de um segundo governo Lula? Muito ruim, Renata. Muito ruim. Ele vai pagar para ter? Ele vai fazer aquele jogo que o Silvinho Pereira fazia quando repartia os cargos do governo? Ele que foi o gerente daqueles oito mil cargos? A cabeça, vocês indicam, o corpo é do PT, ele vai fazer isso de novo? Como é que ele vai fazer? É em torno de que princípio? Em torno de que ideia? Ele vai juntar todo mundo em torno de si com que discurso? Um discurso nacionalista? Um discurso reformista? Um discurso socialista? O que é? O que o presidente Lula vai propor para agregar bancadas em torno de si? Ele vai continuar fazendo o que faz? Surpreender as bancadas com as medidas provisórias? Sem discutir anteriormente com os partidos? Ele vai querer alugar para comprar esse silêncio? Porque o Fernando Henrique, a gente podia não estar no governo. Mas antes de uma medida provisória sair, Renato, ele não chamava. Ele não. O Malan, o Aloysio Nunes, nós íamos conversar com o governo. Já dizemos aqui, não tem como. Nossa bancada tem gente da área rural, vai ter impacto na área rural. Nossa bancada tem gente ligada a sindicato de trabalhador, vai ter impacto para o sindicato. E as medidas eram amenizadas até chegar à Câmara dos Deputados. Hoje o PT o que faz? Surpreende todo mundo e aposta na cumplicidade do aluguel daquelas consciências? Não vai poder repetir. Ele vai ter muita dificuldade para governar um segundo mandato. O senhor está dando como certa a reeleição? Não, eu estou respondendo a pergunta dela. Hoje na pesquisa o presidente está reeleito. O que acontece com o eleitorado, deputado? Ele está anestesiado? Porque o senhor descreve aí o governo como responsável pelas práticas mais corruptas na relação com o Congresso. No entanto, o presidente Lula, que é o chefe desse governo, pelas pesquisas de hoje, ele vai ser reeleito por uma ampla margem de votos. O que está acontecendo com o eleitorado? O senhor já tinha mencionado aqui que o presidente Lula, de certa forma, tinha conseguido se distanciar do PT. Mas essa é a única explicação para... Na classe média, na classe que tem opinião, que lê jornal, que lê revista, o presidente perde. Ele ganha na Bolsa Família. Hoje o maior eleitor dele são os 40 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. A força do presidente... Eu não estou dizendo isso por opinião pessoal. Eu estou lendo as pesquisas e elas vêm nesse sentido, e lendo os articulistas na imprensa, os cientistas políticos na imprensa. A estrutura hoje do presidente é o Bolsa Família. Ele tem na classe CD que está sendo beneficiada por essa divisão de riqueza, por esse apoio ao seu sofrimento, ele está sendo beneficiado por isso. O senhor acha que não há uma leitura também do eleitorado de que, enfim, um pouco em cima das denúncias mesmo que o senhor fez, de que todos os políticos de alguma forma são corruptos e, dessa forma, o presidente Lula acaba não se diferenciando dos outros políticos e tal? E ele acabou sendo envolvido por essas denúncias? Eu tenho lido isso na imprensa e penso que é isso também, Guilherme. O PT, por exemplo, o que é que a corrupção sempre houve? Mas o que é que a gente percebia em outros partidos? Uma corrupção, assim, mais para fazer fortuna de grupos de poder ou de deputados e senadores. O PT não faz isso. O PT mete a mão e meteu muito mais desabridamente do que todos os outros partidos. Mas o PT tem uma cabeça, assim, meio Robin Hood. Roba e distribui. É isso que está acontecendo. O povo tem essa leitura. Mas o povo se beneficiou. Porque antes o povo só pagava a conta. Dessa vez, não. O PT, ele faz assim, ele reparte o botim. O que é arrecadado não fica para alguns próceres do partido fazendo fortuna pessoal. Você vê que não é fortuna pessoal de ninguém. É uma estrutura de poder, de financiamento de poder, de manutenção no poder, mas a coisa é partilhada por baixo, para todo mundo. Então, é uma espécie de Robin Hood. É uma candidatura Robin Hood. Rouba do rico para dar para os pobres. Deputado, também naquele Roda Viva do dia 20 de junho, o senhor fez uma espécie de análise da sua vida logo depois das denúncias. Eu queria relembrar aqui. Vamos ver. Eu vivo hoje uma vida assim, um pouco amarga, sem espontaneidade. Eu não toco mais a vida de coração, com romance, com intuição. Eu vivo uma vida hoje extremamente racional. Perdi o romance do dia a dia e vivo essa incerteza de futuro que a televisão acabou de falar. Eu vivo um bom momento. Não estou feliz, pessoalmente. Passado esse tempo todo, como é que o senhor está feliz? Marcou muitas perdas. Eu antes recebi, em média, 80 ligações por dia no meu celular. Às vezes, 120 ligações num dia. Hoje, não passam de 10. Perdi o mandato de deputado federal aos 52 anos de idade, no auge da minha capacidade intelectual. Fico fora da vida pública há 10 anos. E perdi a presidência do partido. Eu fiquei assim, um pouco acachapado, Marcão. Estou voltando. Engordei um pouco. Engordei quase 5 quilos depois disso. Fiquei assim. Estou voltando. O senhor tem, ao percorrer o país, fazendo palestra, dando conferência, apoiando os companheiros do PTB, o senhor, em muitos lugares, tem sido recebido como uma espécie de herói. É, mas falta alguma coisa. Toda a minha trajetória mudou. O que eu sei fazer é política. O que eu sei pensar é política. Voltei a advogar. Estou competindo aí com o pessoal mais informado do que eu, tecnicamente, hoje, mais bem preparado. Porque estudando no dia a dia, o tempo todo, eu passei muito tempo sem lidar diretamente com o direito, pelo menos em todas as áreas. Em algumas específicas, mas em todas as áreas, não. Eu fiquei assim, muito marcado. Eu fazia crime financeiro e tributário. Hoje, o empresário não quer se aproximar. Roberto Gé, pode dar Lula. Sim. Ele assina num processo. Ele faz um parecer, manda para dentro do processo, um parecer. A situação do empresário fica fragilizada. Mas no tribunal do júri, o senhor seria muito bom. Sim, no tribunal do júri, mas não são todas as pessoas que estão me contratando. Fiz dois, tenho mais três ou quatro processos aí, agendados para mais seis ou oito meses. Mas a estrutura, mas fica assim com um pouco, como se tivesse leproso ou aidético. As pessoas se afastam. Não querem ter uma petição assinada por mim, temendo uma represária do governo. Você vê, a Polícia Federal hoje é uma polícia muito de Estado, muito política, muito de governo. Perdão. Uma polícia muito de governo. Ela tem feito, assim, um marketing policial do governo Lula. As pessoas têm. Vamos botar o Roberto Jefferson como nosso advogado? A competência de investigação da Polícia Federal vai agravar a nossa situação na Polícia Federal? É muito complicado. Agora, o senhor recebe a aposentadoria de deputado, não é isso? Sim. R$ 8.882. Líquidos R$ 5.700, não marcou. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Mas paguei por isso. Paguei por isso. Eu contribuo desde os 14 anos, quando comecei a trabalhar. Não, eu sei. Tem gente que contribui desde os 14 anos e recebe aquele mínimo. Não a de deputado. Paguei a de deputado também. Você contribui para isso. Deputado, o senhor, certamente, é seguro que o senhor entrou para a história política do Brasil, com as suas denúncias. Como é que o senhor acha que a história política vai tratá-lo? Não sei. Quem será o vencedor dessa história, não sei. A história é escrita por quem vence, né? Vamos ver quem vai vencer. Deputado, ao longo desse ano, desde que o senhor falou pela primeira vez, muito se especulou no noticiário sobre o aparecimento de um novo homem-bomba. Uma nova pessoa que poderia contar tudo o que soubesse e, assim, dar prosseguimento a essa história. Chegou-se a imaginar que o Delubio Soares poderia ser essa pessoa, que o Marcos Valério poderia ser essa pessoa, que o Duda Mendonça poderia ser e por aí foi. No entanto, nunca apareceu um outro homem-bomba. Por que o senhor acha que foi assim? Por que o senhor acha que o senhor foi até onde foi e as outras pessoas que poderiam falar, não falaram? Como é que o senhor vê isso? Renato, eu percebi que o governo, naquela época, comigo, me isolou para me explodir. Isolou o quarteirão e ia colocar no meu colo o cadáver de um crime que eu não fiz, que é esse do Maurício Marinho, que apareceu aí nos Correios, que acabou dando em nada essa investigação, nada contra o PTB, nada contra mim. Foi uma cena armada pela BIM, pela SECOM, pela Casa Civil. Às vésperas da nomeação do Dimas Toledo, do substituto dele para a fonte, a matéria da Veja Sal 14, uma matéria de verossimilhança, era uma coisa verossímilhança, que é pior que a mentira, a verossimilhança é pior que a mentira. Só o dia 14, a posse do Espirandel, era dia 16, a matéria saiu nesse final de semana e explodiu a nomeação do Espirandel na segunda-feira, dia 16. Eu estava em casa à noite, me ligou o doutor Dimas, o doutor, hoje o ministro, o ex-presidente da Eletrobras, mas hoje o ministro Silas mandou, ligou para mim, falou, estou aqui no Rio, estou em Furnas, recebi a ordem da Casa Civil de sustar a nomeação do doutor Espirandel. Então a coisa foi em função da denúncia do Mensalão, de eu não ter aderido ao Mensalão, de não ter permitido que o Mensalão chegasse ao PTB, e muito também naquela expectativa de mudança da função do doutor Dimas em Furnas. Então fui explodido. Percebi que eu ia ter que optar pelo mandato parlamentar ou pela dignidade pessoal. Deputado estava, homem sou. Ou eu ia ter que viver de rabo entre as pernas, que foi a proposta que me fez o Quinalha, eu renunciaria à presidência do PTB, entregaria a presidência ao Valfrido, que já era ministro do governo, eles iam nomear um delegado Ferrabras na Federal, que ia acabar concluindo que eu não tinha nada a ver com o Maurício Marinho e aquele problema dos Correios. Mas ia viver de joelhos, de rabo entre as pernas, ia sair do Congresso Nacional de rabo entre as pernas. Poderia ter feito como o Valdemar Costa Neto, renunciado, e outros fizeram, mas não. Quis enfrentar porque homem sou. E digo isso a Cristiane, minha filha, ao Marcos Vinícius. Se eles encontrarem um passe na vida, no exercício de um mandato parlamentar, optem pelo respeito à opinião pública e abdiquem do mandato parlamentar. Não vale a pena ser deputado para ser tratado como um vagabundo, como um malandro, como um esperto que sobreviveu por causa de um acordo político quando deveria ter sido cassado. Não vale a pena isso. Eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Foi uma opção minha. Deputado, eu era. Homem eu sou. Tenho que enfrentar a vida como eu faço hoje. Ando na rua. Tem alguma hostilidade sempre do pessoal do PT. De vez em quando encontro uma hostilidadezinha. Mas o povo me respeita, entende o que eu fiz e eu tenho respeito de uma grande parcela do povo. Eu optei por isso, pelo respeito dessa parcela do povo. Recentemente, o Silvinho Pereira deu uma declaração, uma entrevista para o jornal O Globo, que logo depois esqueceu, em que ele falava de um esquema milionário, ou bilionário de arrecadação. O senhor certamente leu a entrevista. O senhor acha que ele estava certo quando falou aquilo ou quando caiu a amnésia? O Silvinho... O Silvinho... O Silvinho... É, ele olhou os prefeitos do PT que foram, o de Campinas e o de Santo André, ficou apavorado. Deve ter sido. Para ele dizer isso, ameaçaram ele. O Silvinho Pereira, a meu ver, não está conseguindo viver com essa situação presente. Ele está abandonado. O PT o abandonou. Ele foi expulso do PT. Ele não deve estar conseguindo trabalhar em lugar nenhum. Tem sobre ele essa maldição, não é? E era um arrogante. Eu tive com ele duras altercações, naquela época, de negociação de cargos. O Martínez era vivo, era o presidente ou era o líder. O Silvinho era um arrogante. Imagina um arrogante que perde uma posição que ele perdeu de ser bajulado por empresários, até de ganhar presentes especiais, para viver, assim, absolutamente abandonado, no esquecimento, no próprio. É muito ruim para o Silvinho Pereira. Ele está meio perturbado, eu imagino isso. Ele poderia ter contato. Ele é um homem bomba potencial. É, e abandonado, bateu na cangalha, para o burro entender. Bateu na cangalha, o burro foi lá. Eu sei que nomearam como embaixador, o Zé de Seu, foi lá. Espera aí, Silvinho, calma. E o Silvinho, depois, tomou um lexotã e fez aquele papelão na reunião da CPI, né? Deputado, e o senhor, o senhor explodiu todo o seu arsenal? Sim. Ou tem mais alguma coisa que o senhor não contou? Nada a dizer, não tenho mais nada, não tenho nada. O que eu sabia, disse, o que eu vivi, convivi, contei, o que eu presenciei, coloquei a opinião pública nacional. Não tinha dimensão. Você sabia, Roberto? Isso tudo, não sabia. Imaginava que era uma operação muito menor. De repente, nós descobrimos essas contas, assim, absolutamente estupendas, uma coisa, assim, desassombrada. O PT contou com a impunidade ideológica, com a cumplicidade de certo grupo de imprensa que era petista, que protegia o PT, menina dos olhos da imprensa. Nunca imaginou que pudesse ser descoberto e colocado, assim, tão às escâncaras à opinião pública. Deputado, qual é o que o senhor acha que é a natureza da relação do banqueiro Daniel Dantas com o PT? O senhor acha que ele tem algum poder sobre o partido de fazer denúncias letais? Creio que sim. Não creio naquelas contas do presidente Lula lá fora. Aquilo, para mim, é mentira. 30 mil euros na conta do presidente Luiz Inácio Lula, da Silva, aquilo, para mim, é mentira. Mas ele deve ter alguma relação que permita ele ameaçar tanto a oposição como o governo. Ele não foi chamado a CPI. Por que o senhor acha que ele não foi? Acordão, PSDB, PFL e PT. Porque ele vem do passado recente, de privatizações, fundo de pensão e, atualmente, essa estrutura de relação com o PT. Houve esse acordo para não mexer para trás. Ele teve alguma relação com o PTB? Nunca, nunca. O advogado dele me procurou, naquela época das denúncias, eu fui procurado por um advogado dele, através de uma deputada, querendo um encontro, que ele queria me municiar, me dar documentos para eu colocar a opinião pública. Eu disse que não queria. Que documento? Eu disse que eu ia levar a minha luta pelo que eu sabia, pelo que eu tinha vivido. Mas que eu não queria aduzir nenhuma informação na minha bateria de informações, de coisas que eu não tinha vivenciado. Deputado, como o senhor é bom de previsão política, é uma pergunta lá de trás que eu não fiz, gostaria de fazer agora, perto do encerramento do programa. Quantos deputados o senhor acha que o PT elege? Qual será a bancada do PT em 2007? Pode fazer por aí 15, 17 deputados. É 15, 17%. Ah. 80, deputado, não vai mudar muito esse quadro do PT. Ele se preparou para fazer 200. Essa operação sanguessuga era um marketing, né? Libertem o Lula dessa base corrupta. Mas não dá mais, o Lula puxa a base corrupta e puxa um PT muito mais corrupto que a base, aliás, ele corrompeu. O que foi ele que pagou. Então a cassação eleitoral que o senhor falou lá no começo também, ela não vai acontecer? Vai. Vai das pessoas que ficaram marcadas. Você vai ver muito deputado que foi denunciado e foi a plenário não ganhar a eleição. O genuíno vai fazer muita força para tentar se eleger. Vai ter que juntar toda a militância do PT e ir para a rua para tentar se eleger. Porque ficou muito mal também, muito desmoralizado. Deputado, eu vou terminar o programa com a pergunta de Rogério Lustosa, que é professor aqui de São Paulo, que diz o seguinte, o senhor fez denúncias sérias. Onde é que o senhor acha que errou? Não, não errei não. Não errei. Nas denúncias não errei não. Antes o senhor acha que errou. Como assim, Marcum? E, por exemplo, trabalhar com Caixa 2. Mas isso era a realidade do Brasil. Tomara que isso mude. Porque não é confortável você trabalhar com Caixa 2. Não é confortável. Você trabalhar fazendo a eleição sempre no Caixa 2, resulta nisso. Porque o Caixa 2 leva ao enfraquecimento moral dos partidos. Você fica na mão sempre do operador de dinheiro. O Marco Valério, o Delúvio, o Persefarias. Você acaba na mão desses homens. Porque eles puseram dinheiro escondido na sua mão para você fazer a eleição. Você acaba tendo que atender. São homens que foram seus cúmplices na irregularidade do financiamento. Não é? Isso é um grave erro realmente que eu cometi no meu partido e cometi como candidato a deputado federal a minha vida inteira. Tomara que a gente não precise mais recorrer a esse tipo de prática, Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado aos nossos entrevistadores. É você que está em casa. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda. Uma ótima semana e até segunda.